Olá! Seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje temos acabados, que eu sei que vocês gostam muito. E por isso eu vou mostrar um por um, contando o que eu achei do produto e se eu recompraria ou não recompraria. Vou começar os trabalhos com produtinhos de banho, mais especificamente para os cabelos. Temos aqui este shampoo e condicionador da Principia, que são da linha Antiqueda. Então, basicamente, a marca promete que eles ajudam a reduzir a quebra, a redução do crescimento, a perda do volume e aumentam a resistência dos fios. Na verdade, são bons produtos para quem está com questões de queda por quebra, ou seja, excesso de química, outras questões capilares da haste do fio. Não acho que eles fazem efeito no couro cabeludo e ajudam o cabelo a cair menos, a crescer mais rápido, enfim. Não creio que tenham esse poder. Com certeza, manter um couro cabeludo bem e saudável pode ajudar, sim, no crescimento. Mas se esse crescimento estiver sendo atrapalhado por queda e outras questões, com certeza o ideal é procurar mesmo uma dermatologista, uma pessoa especializada em cabelos, para conseguir entender as causas e aí sim tratar de acordo. Às vezes, a gente acaba gastando muito dinheiro com produto antiqueda ou com aquelas gominhas de crescimento, serums para passar no couro cabeludo, mas nem sempre isso é a solução do problema. Muitas vezes, inclusive, não ajuda em nada. Então, sempre bom dar uma avaliada para um profissional. E, enquanto shampoo e condicionador, eu achei eles bons, porém eles não cumprem tudo aquilo que eles prometem, por isso eu não usaria novamente esses produtos. Continuando com esses acabados, temos outro produtinho de banho que está pingando, porque eu acabei de usar o último restinho dele. Esse aqui é um produto da Vult, uma máscara capilar de hidratação. O nome da linha é recarga de hidratação, da Vult Cabelos. É a promessa da marca, redução da porosidade e hidratação por até 72 horas, sendo que é uma máscara aí vegana e que tem uma tecnologia HD, ou seja, ação profunda, fio a fio. Tá pingando pra caramba porque eu sou daquelas que economiza até a última gotinha. Então, eu enchi isso aqui de água, chacoalhei e já vi no meu cabelo hoje durante o banho. É uma máscara bem cheirosa, baratinha e que eu recomendo sim, compraria com certeza ela novamente, fui eu mesma quem fiz a compra dessa máscara a princípio, queria experimentar mais alguma coisa dessa linha de cabelos da Vult, porque eu já tinha gostado de outros produtos anteriores. Então, pra mim é uma boa máscara, uma máscara leve, que ajuda bastante na hidratação e ela é assim pro meu tipo de cabelo, que é mais simples, né, não tem grandes pedidas, não precisa de tantas coisas, sem química e tal. Achei que funcionou super bem, entrou muito bem no meu dia a dia, portanto, recomendo sim o produto. Agora eu quero falar sobre esse gel de limpeza aqui da Etapur, que é uma marca do Grupo Nauz. O Grupo Nauz tem Estederme, tem Bioderma e mais recentemente no Brasil chegou aqui Etapur. Ele é, então, um gelzinho de limpeza purificante pro rosto. Eu achei ele bastante suave, não é um produto que gera muita espuma, então você passa no rosto e quase nem sente, assim. E eu achei ele cheiroso, achei que ele não repuxa a pele, limpa super bem, com gentileza, o que é muito importante pra mim, que tem uma pele mista e sensível. Mas eu acho que eu não compraria novamente porque eu achei ele um pouco caro. Eu acho que existem outros produtos da mesma categoria que fazem o mesmo, sem precisar custarem tanto, ainda que eu respeite toda a tecnologia e estudo que eles colocaram aqui nesse produto, né. De qualquer forma, acho que não entraria novamente, a não ser que eu receba, enfim, vou usar com o maior prazer. Mas achei ele um pouquinho caro aqui, pelo que proporciona, sendo que é um sabonete aí que faz o que a gente espera dele. Que seja gentil e ao mesmo tempo faça uma limpeza profunda no rosto. Esse produtinho aqui está guardado há muito tempo, já nos meus acabados, mas resolvi colocar por aqui mais uma vez, que é justamente o sabonete de glicerina da Johnson's. Aquela versãozinha que era cabeça aos pés, antigamente, mas agora já não está mais escrito isso na embalagem. Aqui fala tecnologia micelar pra uma pele hidratada e protegida. É um sabonete de bebê da Johnson's, que tem aquele cheirinho maravilhoso, eu amo, eu sou adulta, tô ficando velha, mas eu continuo gostando muito de sabonetinho de bebê. Então eu vou guardar essa embalagem aqui, porque quando o meu sabonete líquido, aliás, em espuma, que está em uso agora, terminar, eu pretendo comprar o refil dele e colocar aqui nessa embalagem maior de 400ml. Às vezes a gente encontra boas promoções, então eu acho que compensa fazer essa recompra e justamente utilizar o refil pra colocar aqui na embalagem principal. Então sim, com certeza, compraria novamente, como já fiz milhões de vezes. E mais uma vez temos aqui uma questão de promessa versus entrega de um produto e por coincidência ele também é da princípia. Mas eu queria deixar claro que a gente não tem nada contra a marca, inclusive a gente tem parceria com eles, né, de comissionamento, ou seja, quando a gente indica um produto e a pessoa usa o nosso cupom de desconto, a gente ganha uma pequena comissão. Então, muitas vezes nós testamos algo que não é tão bacana pra gente, mas isso não significa que a marca tem tudo de ruim e nada funciona. Pelo contrário, tem produtos bons sim na princípia e eu vou deixar um post aqui embaixo no box de informações mostrando que vale a pena comprar na marca e também que não vale a pena comprar porque no CDD a gente não tem rabo preso. A gente é sincera, a gente testa as coisas, conta pontos positivos e também negativos nas resenhas. Enfim, lembrando também que o box de informações tem todos os links, todos os cupons, tudo aquilo que a gente pode dar de informação pra você. Este protetor solar aqui foi o segundo lançado pela princípia e veio pra ser uma proposta mais fluida em relação ao protetor anterior. E de fato eles acertaram. Eu acho que é um bom protetor, ele é fluido, espalha bem, não deixa a pele esbranquiçada, mas ele tem essa promessinha aqui de ser anti-oleosidade, ou seja, de segurar a oleosidade, o brilho ao longo do dia. E eu acho que isso ele não cumpre exatamente o que promete. Então, por causa dessa questão, eu não sei se eu compraria ele novamente. Eu não acho que ele é ruim, eu acho que quando tá menos quente e se a minha pele tá menos oleosa na zona T, eu passo com ele de boa durante o dia. Porque de fato não me atrapalha. Mas tá muito calor, se a minha pele tá mais oleosa, essa pegajosidade, a gordura que fica, né, na zona T, já acaba me atrapalhando um pouco, então já não fico assim tão feliz. De qualquer forma, não é um produto ruim, é um baratinho. Se você tem a pele seca, por exemplo, como a da Marina, se você tem a pele normal, possivelmente você vai gostar. Então é isso. Não sei se compraria, mas se caísse no meu colo, usaria novamente. Tanto que terminei com ele também. Outro protetor solar que terminou na minha mão foi este aqui da Bioré, que é o UV Aqua Rich de FPS50 também. Esse é um produto que eu já usei um milhão de vezes, já elogiei muito, já esteve no meu hall de produtos pra proteção solar mais levinhos, mais fluidos, gostosos. Ele tem uma texturinha em gel, meio refrescante. Continuo achando tudo isso dele. Só que eu também passei a ver mais reclamações a respeito desse produto. Dizendo que o álcool na composição acaba deixando a pele um pouco mais sensibilizada, mais avermelhada. Eu nunca reparei nisso, mas eu devo dizer que eu estou um pouco enjoada. Porque sim, ele tem um cheiro um pouco alcoólico mesmo, é verdade. E em frente a tantos outros protetores, que são levinhos, são sequinhos, funcionam bem, eu não sei se eu compraria ele de novo. Eu acho que é muito mais fácil eu comprar o Photo Aid Water, sem cor da Dermage, do que comprar hoje o Biore UV Aqua Rich, que é um produto que eu já comprei diversas vezes também. Então, falando, né, no Photo Aid Water, a gente tem desconto na Dermage, com o cupom COISASDEDIVA, pra 10% OFF, em qualquer compra do site. Eles têm a textura bem parecida, só que eu acho o da Dermage melhor. A tempestade tá vindo aqui em São Paulo, por isso eu já estou mais escurecida do que antes, e não consegui voltar a regulagem da luz pro jeitinho que tava antes. Mas enfim, vamos que vamos. Lembrei aqui que eu tenho mais um produtinho de cabelo, que é este Levin da Dove, que é o Bond Intense Repair. Ele é um creminho que, segundo a marca, faz um resgate imediato e dá proteção contínua contra danos nos fios. Eu amei esse produto, embora ele seja um creme, não é um creme pesado, ele realmente fica muito levinho no cabelo, especialmente o meu, que é liso, fininho, então qualquer coisa pode deixar ele mais pesadão. Eu achei muito sucesso, é um produto hiper baratinho, tipo, custa menos de 20 reais, dá pra achar super fácil em farmácias, mercados, e tem uma qualidade ótima. Então eu recomendo ele pra caramba, usei até o fim e já estou querendo aí comprar outro. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu já defendi e já disse que o Rexona Clinical é o melhor desodorante antitranspirante que tem. Acontece que eles andaram mudando a embalagem e agora ele tá saindo assim num buraquinho mais comprido. Eu acho que tá vindo muita quantidade, eu não gostei muito dessa embalagem aí que eles atualizaram. Então eu resolvi experimentar uma coisa nova pra mim, porque não é novo no geral, que é o desodorante Secret. Esse aqui que eu escolhi foi o Powder Protect, que é de algodão, e ele tem essa característica de seringel, sai em buraquinhos do jeitinho que eu gosto. Eu achei o cheirinho uma delícia e resolvi provar então. Gostei muito, tanto que quando acabou já comprei um outro pra continuar usando. Achei que ele segura bem aí a transpiração. É um produto que funcionou pra mim, pro meu tipo de corpo, né, de necessidade de transpiração. Acho que ele segurou bem o tranco. É cheirosinho, não deixa cheiro ruim também na axila. E custa um pouco mais caro do que o Rexona Clinical, mas eu acho que vale a pena. Então é um produto aí que eu recomendo também pra você. Continuando os produtos acabados, temos esta água micelar da Bioderma, que é na versão Sebium H2O, basicamente feita para peles aí mais oleosas. Eles dizem que é uma água micelar purificante, que remove a maquiagem aí de peles, tanto mistas, quanto é o caso da minha, como também oleosas. Eu gosto bastante dessa linha de água micelar da Bioderma. Acho que todas elas que eu experimentei até hoje são muito eficientes. Elas não tiram aquela maquiagem mais resistente, mas pro dia a dia, pra maquiagem básica, são ótimas. E eu não me decepcionei também com essa daqui, pois é um produto que deixa a pele hiper limpinha, não fica com a pele pegajosa, aquele rosto mais gorduroso depois. E se você quiser, não precisa nem enxaguar a água micelar, né? Ela tem essa característica também. Provavelmente eu compraria a versão pra peles sensíveis, porque é a minha preferida de todas, mas eu gostei muito também da Sebium, e pra mim é sucesso. É um produto que custa um pouquinho mais caro, mas na minha opinião, vale sim o investimento. E agora eu vou fechar esses produtos todos que eu usei até o fim, com a única maquiagem, que é este produtinho aqui, a máscara pra cílios The Falsy Surreal da Maybelline, na versão à prova d'água. Eu amei essa máscara, usei até a última gotinha dela, ela tá completamente seca, e já está com cheiro estranho, devo admitir, mas eu tenho outra já pra substituir, por sorte, fechadinha, nova, lacrada, porque eu amei essa máscara, deixa os cílios incríveis, enormes, maravilhosos, também tem esse bom efeito à prova d'água, eu acho que as máscaras da Maybelline são bem campeãs em relação a isso, são as que mais tem essa resistência boa mesmo, ao suor, aos burrões, até mesmo aos mergulhos, já usei inclusive na praia. Então, gosto bastante dessa máscara, ela é um pouco mais cara, aliás, todas as máscaras da Maybelline andam mais caras em geral, mas eu acho também que vale a pena, porque é um produtinho que eu amei, com certeza está aí no hall das minhas máscaras favoritas, devo dizer. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, se curtiu, deixa seu like, e se não for inscrito aqui no canal, aproveita pra fazer isso agora.